Ah, colhe-se, 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 você me deixa louco! Uma pessoa, estou no nosso caminho sensível! Você, você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Falou, maluco, eu gosto da câmera, o microfone pra mim e tudo, mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre! Diabo! Tô falando, não tô falando? Com licença, eu vou pegar o microfone dela, sei porquê, porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Ah, falo! Boring! E, conclusão, é o que não vai faltar. Pikachu! Vocês vão ter que me engolir! Eu sou rica! Eu sou rica! Isso aí que você disse é tudo burrice. Desgraçado! Inferno! Inferno! Vocês vão ter que me engolir! Mãe, o faninho caiu! É, tipo wi-fi, só que confio. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Eu gostei, agora fiquei até emocionado. Problem, buddy? Hã? Hã? Do you? Do you? Do you? Eu não sou obrigada a nada, a nada. Mãe, o faninho caiu! A jovem se prenderou ali no faninho caiu. Eu sou o pai, caiu. Eu sou o pai, caiu! Eu sou o pai, caiu! Eu sou o pai! Eu estou procurando isso. Isso é minha voz? Isso é minha voz? Isso é minha voz? Obrigado.